Sessão única ainda não é uma realidade para você, pelo menos não na maioria dos casos. E você fica meio perdido de qual seria um primeiro passo que você pode dar para finalmente implementar a sessão única no seu dia a dia do seu consultório. Dentre alguns passos que eu considero extremamente importantes para a implementação da sessão única, como você se fera realmente na abertura coronária, você saber criar uma ótima conexão com o seu paciente, de forma que ele seja um paciente mais colaborativo durante toda a sessão, você mandar muito bem no isolamento absoluto, conseguir fazer isso de forma ágil e eficiente, você conhecer a essência que está por trás do preparo, ou seja, muito além das ferramentas só que você tem à disposição. Antes de tudo isso, tem um ponto que eu considero crucial para realmente você conseguir implementar a sessão única no seu dia a dia, que é o planejamento do caso. Antes de colocar a mão na massa, planeje o que você pretende fazer. Ou seja, invista 3 minutos do seu tempo olhando para a radiografia inicial e também para a anatomia externa, clinicamente avaliando a anatomia externa daquele dente. Se você achar que cabe, faz uma radiografia interproximal também. Isso pode te dar uma imagem menos distorcida da porção coronária, a câmara pulpar, e te dar umas referências extras aí que seriam extremamente interessantes. É super importante você lembrar que o planejamento não envolve simplesmente você olhar para a radiografia inicial, identificar a câmara pulpar e pensar na sua abertura coronária. É para ser feito um planejamento de maneira mais ampla, ou seja, todo o passo a passo que você pretende executar, desde a abertura coronária sim, mas até finalização de preparo e obturação. Fazendo dessa forma, é nesse momento que você tem a primeira ideia da complexidade daquele caso. E isso é importantíssimo, inclusive, para saber se aquele caso é um caso que está dentro da sua alçada, ou é um caso que no momento ele está um pouco além, então seria mais recomendado você encaminhar para um colega. Ou até mesmo, se é um caso de extrema complexidade, e por mais que você planeje, é um caso que dificilmente você vai finalizar em sessão única. E está tudo bem. Por isso, nesse momento, você já consegue levantar hipóteses a respeito, por exemplo, do número de raízes que tem incidente, do número de canais que possivelmente você vai localizar, de qual é o comprimento aparente desses canais, o comprimento aparente desse dente, e a curvatura desses canais. Qual também a amplitude da luz de canal. E essa luz de canal, ela existe do início ao fim? Ou em algum momento ela se interrompe de forma abrupta? Isso pode ser uma sacada aí para você considerar a existência de uma bifurcação desse canal. Todos esses pontos são cruciais que você saiba antes de colocar a mão na massa, porque dessa forma você já tem as estratégias que você vai usar para superar cada um desses obstáculos. E isso vai te economizar um tempo precioso durante o atendimento, o que torna muito mais viável, muito mais possível a realização da sessão única naquele caso. Eu já cansei de ver profissionais que conhecem todos os protocolos para trabalhar com sessão única, e mesmo assim não conseguem implementar isso no dia a dia deles, pelo menos não na maioria dos casos. E o que eu já pude notar desses profissionais, quando eu tive a oportunidade de ajudá-los, é que exatamente falta esse planejamento inicial. Então a hora que a pessoa está lá enrolada, no meio da sessão, com algum imprevisto, eu noto que alguma coisa que ele estava lá desde a radiografia inicial, ele podia ter sido previsto e isso teria economizado um tempo muito importante. Então vai por mim. Começa a treinar planejamento de caso hoje mesmo, mesmo que você ainda não saiba protocolos para fazer sessão única, protocolos técnicos para você fazer sessão única, quando você treina a parte de planejamento e você está com isso muito bem sedimentado, a partir do momento que você toma consciência e toma conhecimento dos protocolos para fazer sessão única, você pode ter certeza de que ela vai estar muito mais próxima do seu dia a dia do que você imagina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos 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 por Quintena Coelho